Olá, meus amigos e minhas amigas. É com grande alegria que hoje peço a vocês para que possam dar total apoio e força ao nosso próximo vereador, Fábio Lopes. Fábio foi meu coordenador de campanha em Santo André, responsável por mais de 15 mil votos no meu mandato como deputado federal e eu tenho certeza que será um grande representante. Confio nele para poder fazer o trabalho que você merece.